Fala galera, beleza? Canal My Pés na área e hoje trazendo mais um vídeo aí de Pés 2019 rapaziada Vamos trazer aí o que a gente conseguiu ganhar aí na Pés League, né? Os nossos resultados E vamos trazer o Pé Kenhope dos jogadores aí, destaque da semana, beleza? Então você que já é inscrito, chega deixando aquele like Você que não é, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações E também acompanhe o canal My Pés nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo, galera Pois é, todas as redes sociais aí, para que vocês não deixem de acompanhar o nosso canal Tá aí, 300 moedas e 20 preparador ganhamos E vamos ver que, consequentemente, a gente terminou acima dos 50 aí Olha aí, né? Ó, 53º lugar, a gente terminou Por pouco a gente não ganhou 500 moedas, né? E 30 olheiros aí, preparadores, né? Olheiros não, preparadores de habilidade Então vamos lá Vamos aqui, né? Abrir o Pé Kenhope O Pé Kenhope, como todos sabem aí, galera O nosso Pé Kenhope, a gente vai fazer Aqui, 87% Tá aí, ó Mbappé, Rashford, The Light De Jong O Kim, o garotinho Kim aqui, que eu quero muito O John Félix a gente já tem Arthur a gente já tem Vamos colocar aqui em cima do The Light Quem sabe não vem o garotinho The Light aí É um... os dois que eu queria, galera Pegar é o The Light e o Kim Esses dois Então vamos ver, vamos ver de onde vem Vamos ver de onde vem Tomara que venha a bola preta Opa! Vem da Holanda Tomara que venha o The Light Vem The Light, vem The Light Tem dois do Ajax aí, né, galera? Tomara que ele venha É ele, galera É ele, galera Não é que deu certo, galera Deu certo, véi Veio ele The Light Galera, esse zagueiro é top, véi 19 anos, 1,88m Não é tão alto Mas é um excelente zagueiro Ele evolui muito Esse zagueiro aí E vai ser muito bem-vindo ao nosso time Estamos com sorte, galera Hoje a Konami tá nos ajudando aí, hein? Olha as habilidades dele, galera Ele vai até o 74 o nível dele, ó Agora no 30 ele já é 91 de habilidade defensiva E desarme 92 Cabeçado 86 Contrato físico 87 Impulsão 87 ali Véi, esse cara aqui O pado, ele voa Ele voa É um jogador muito top O nosso amigo Clavico É quem tava batalhando aí Pra pegá-lo Não sei se ele conseguiu pegar aí, né? Tava guardando as moedas Pra tentar pegar Então como a gente colocou Em cima do The Light Veio o The Light Vamos colocar aqui em cima Do Garotinho Kim E vamos torcer também Pra que venha ele A última chance Tanto aqui no pack Como no jogo todo De vir o Garotinho Kim Então vem, Garotinho Kim Vem, Garotinho Kim Vem da Itália Vem da Itália Galera Tomara que não venha Da Roma Olha só Quem tá chegando O Canal My Pass O Garotinho Kim Vem, Garotinho Vem ser feliz No Canal My Pass Galera Até que enfim Veio o Kim Galera Da outra vez A gente tentou pegar ele Ele veio bola prata Não conseguimos Dessa vez Ele veio bola preta Galera Pois é Bola preta E a gente conseguiu No último Olheiro Na última chance Que a gente tinha Tanto no pack De destaques Da semana Como no jogo Não tem mais destaque Era a última oportunidade A última chance E a gente conseguiu Vem, Garotinho Kim Vem ser feliz No Canal My Pass A gente vai trazer um vídeo Depois pra vocês O pano, galera Ele E aqui agora Pra finalizar A gente vai pegar Um pack Aqui, ó Do O Japãozinho lá Do Japoneizinho lá Vamos ver Bola bronze Vamos ver aí, ó 78 de overall Já tá no level 50 Pra gente jogar Aquela copinha, né De 1900 Não tem mais Com o que gastar Moeda Então vamos gastar Makino Tá aí, galera Esse É o cara Tá O Japoneizinho aí Level 50 já Ih, galera Tô muito feliz aí Pra vocês verem A gente colocou Em cima do Delight Veio Delight Colocamos em cima Do Garotinho Kim Veio Garotinho Kim Então é isso, galera É isso Esse foi O nosso pack Terminamos em 43º Aí na PES League E É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí Quem vocês tiraram Que colocação vocês terminaram Na PES League aí Quem participou Né E É isso Vamos que vamos Amanhã Se Deus quiser A gente vai trazer aí Pra vocês um vídeo O Pano O Garotinho Kim Vamos ver pra quanto Qual level E quanto de overall Ele vai chegar Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau